O retrato reticente do meu fracasso se dá sem foco, sem traço, em aço e desritimia, desgaste, descaso, esquizofrenia. O retrato do meu fracasso impertinente é alvo do meu orgulho, minha tentativa valorosa de manter-me humano, insano na minha entrópica utopia. O retrato inocente da minha agonia se dá à noite, ainda sem do dia, duvidando que seja clara a dor suposta da minha alegria. Minha infinita fratura exposta da realidade se autodigita em zeros e uns e outros e regurgita a conclusão numa brusca displasia Que o retrato do meu fracasso é tão único quanto eu queria.